E aí gente, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui na Namorada Perfeita A minha série famosa No Youtube, quer dizer, não muito Mas que começou lá em 2014 Uma série original aqui do canal Eu espero realmente que vocês estejam Curtindo ela e que vocês Avaliem esse vídeo e vamos que vamos E também se você quiser fazer um intro pra essa série Da Namorada Perfeita, vocês podem Fazer à vontade, ok? Então eu fiz algumas coisas enquanto Eu estava off, que é Pegar essas armaduras aqui Mas é que hoje tem uma coisa muito especial Junto com a Amy, que eu vou fazer Juntamente com vocês, é claro E é o seguinte, hoje É o nosso dia de noivado Você lembra que eu falei que eu não deveria fazer um negócio Quer dizer, que eu deveria fazer um negócio mais bonitinho Pra Amy Então, eu decidi realmente fazer E vai ser amanhã Ou seja, quando o sol se pôr, não amanhã Do dia daqui de... Vocês entenderam, né gente? Bom, o que eu quero fazer agora É mexer no controle, na sensibilidade Porque minha sensibilidade tá muito alta O que você tá fazendo aí? Virou tardes, né? Agora É a Jane É isso Eita, periola, sumiu Vai decidir assim Não, eu vou sumir Bom, a outra coisa que eu fiz, galera Foi tirar alguns villagers daqui Então vocês vão sentir saudade de alguns Ou não Né? Não sei Não sei vocês Eu não vou sentir Porque tipo, eles não Não prestavam pra muita coisa Ah, por que bonitinho? Tudo bem com você, meu nego? Bom, eu tenho umas coisas pra fazer Primeiramente é matar um desses bichos aqui Ó, esse daqui que tá preso aqui, mano Porque tipo, tá me incomodando esse cara Tá me incomodando Até, velho Travei, mano O negócio travou Em vez de quebrar, mano Bom, eu acho que eu Eu não consigo acertar esse maluco, velho Santo Deus Esse cara tá muito bugado, velho Sai daí, desgraça Pera aí, eu acho que eu já sei É porque tá no Pacífico Não, também não é Desisto Cansei desse cara Eu vou deixar ele morrer ali Recebi que ele nem tá morto É, tá preio É o bicho piruleta ali, mano Pera aí, deixa eu ver O que esse maluco aqui faz O que ele faz É tirar bastante dano, meu É, não é tão forte, não O que ele dropa? Osso Pra quê, né? Tipo, pra quê? Eu vou querer o osso, né, mano Tudo bem Ah, deixa eu sair Pra que eu quero o osso Colocar aqui, ó Colocar aqui nesses daqui Que mal cresceram, né, mano Beleza, tá perfeito agora Tá bonito Meu, mano Minha vila tá muito bonitinha E tá dando umas travadas Violenta Eu não sei Chunk load Smooth Eu acho que Eu não sei Smooth Stable FPS Multicore Stable FPS Três vezes mais fácil Ah, eu vou deixar Smooth Eu acho que são os Chunk mesmo Que tão fazendo isso daqui Bom, Amy A Amy está aqui Dormindo Que bonitinha, né Eu não vou acordar ela Não vou nem clicar nela Senão ela acorda Se não me engano Bom, vamos lá Vamos lá pra casa Porque a gente tem que preparar Algumas coisas Bom, é o seguinte Ah, eu queria Cadê minha casa, né, mano Eu falei Eu acho Meu Deus do céu Eu tô muito bugado, velho A gente não tem nem casa aqui Mas tudo Ah, oh, oh Ah, não Não, 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 não Não, não Não, droga Eu não tenho ouro suficiente Eu gastei tudo nessa armadura idiota Tenho Beleza Ok Vamos fazer Uma espada De ouro Pra matar aquele maluco aqui, mano Senão eles vão Vai ficar atacando Minha vila E eu não tô muito querendo Que isso aconteça, não O cara tá levando bastante dano Ele leva muito Olha só uma maçã dourada Ah, não Eu não queria te matar Eu não queria te matar Na real, eu queria te pegar, velho Tudo bem Cacete Dez de dano, mano Eu tô muito forte Bom, vamos dormir Que o pessoal tá Ai, meu Deus do céu, velho Pera aí O que que tá acontecendo lá, mano Ah, mano, eu vou dormir Eu vou dormir, velho Porque daqui a pouco Começa as loucuradas daqui Vou aproveitar pra aumentar O áudio do Minecraft Porque tá meio complicado Bom Deixa eu bater palma Pra sincronizar Desculpa se assustei vocês É o seguinte Agora deixa eu colocar aqui O volume certinho Ganhamos algumas coisinhas E tá perfeito E agora é o grande dia, né Eu vou chamar a M pra cá Porque eu vou deixar Todos esses negócios aqui Aqui dentro Porque eu quero conversar Com a M realmente, velho Pera aí Ah, tá certo Ok Tem uma aranha ali ainda Tá, vamos lá Eu vou levar só uma espada, né Vai que acontece alguma coisa E vou levar diamante também Um pouquinho de ferro Vai que ela gosta, né Deixa eu já me vestir É, eu pensei que ia ser Uma coisa melhor Mas tudo bem Pelo amor de Deus Eu vou tirar isso daqui Pelo menos pra não ficar tão feio Quer dizer Eu sou bem feio, né Mas tudo bem Bom, vamos lá É o seguinte Uau Eu tô empolgado pra isso Mas eu queria levar Alguma coisinha pra ela beber Umas coisinhas bonitinhas Porque eu já preparei tudo Galera Vocês vão Eita preulo Você tá viajando aqui Dona aranha Dona aranha Dá licença, dona aranha Obrigado Com licença Agora vamos lá pegar a M Porque está na hora E eu tô O padre tá lá A Melody também Eu não tô querendo muito Que ela veja não Beleza, vamos ver O que que tá rolando Aqui Peraí Quem é você Harry Opa Cadê a M M tá aqui, né Ela é meio solitária, né Vocês já perceberam Ela é meio antipática Na real M, o que está acontecendo Com você Eu não vejo você Faz um tempo Vamos interagir Vamos 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 conversar Concordo totalmente 350 Vamos Ai, não Puta Perdi já Vamos conversar Hum, ok Eu tenho que fazer alguma coisa Droga Tô perdendo o coração Deixa eu dar presente aqui pra ela Deixa eu colocar um diamante Mas isso é obrigado Ah, 335 Que ótimo E eu penso Ela realmente não gosta Dos meus presentes Não é possível Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu dar um bloco pra ela Porque eu tô 337 Ai, cresceu pra caramba, mano Deixa eu colocar Deixa eu fazer bastante aqui Ah, dane-se, mano É meus ferros mesmo, né Essa louca aqui Vai ter que fazer alguma coisa por mim 398 421 Galera, eu tô dando presente pra ela Porque eu realmente quero Vou dar Vou dar um flerte, né Hum, eu acho que não Cacete, mano Vou ter seu pra caramba Ah, vou dar um beijinho Vou chamar os guardas Tá, ô Desgraça Meu Deus Ela não tá querendo nada comigo, mano Ela é muito irritável, velho Mas ela tem um humor feliz Então se eu contar uma Ou contar uma história Me sinto muito desconfortável Uma piada Meu Deus do céu Como ela é chata Você está falando Eu tô odiando essa garota Juro pra vocês Eu não sei porque vocês querem Que eu case com essa garota, mano Ela é muito difícil, velho Parece até pra uma pessoa Que eu conheço Não, tô brincando Bom, vamos lá Ahn O que que eu posso fazer aqui Ah, namorado Eu vou Vai, me segue Me segue, Amy Que hoje, hoje tem Hoje tem Vamos lá Ah, tranquei Otária Espera aí Aqueles Opa, pera aí Ah, não Tá certo Bom, vamos lá, Amy Chega aí, chega aí, minha gata Parece que eu tô andando rápido, né Na real Bom, a gente tá chegando perto Olha só Tá bem aqui, ó, mano Bem aqui do ladinho Vocês estão vendo ali Tem um negocinho Onde que a gente vai acampar Tá lá no mapa, olha só Vem cá, Amy Vem cá aqui É hoje, mano Vem cá Vem, vem Vem mais perto, garota Porra Que garota lerda, né, mano Vem, Amy Meu Deus do céu Olha só, Amy Eu preparei isso daqui pra ti Uma coisinha simples, né, gente Uma coisinha muito simples Eu adorei essa travada, Amy Você gostou? Ué, Amy Ô idiota Vem cá Fica Fica aí Vamos colocar você aqui Do ladinho desse bolo Essa mulher meio burra, né Mas tudo bem Vamos conversar agora com ela Hum Ela me odeia essa mulher, véi Meu Deus, véi O que que essa garota quer? Na moral Na moral Ah, 406 agora, né 416 Agora tu quer Que estupidez você disse Meu Deus do céu Contei piada sem querer, mano E ela me odiou Ah, mano Vai a merda Eu não vou te dar mais diamante, não Tá Bom, Amy Estou aqui Pra fazer uma coisa Na verdade eu nem gosto de ti Mas eu vou aprender a gostar de ti Juro Que viado, né Tudo bem Tem um bolinho aqui também Se tu quiser comer Eu fiz ele Saiu da bunda de Dois ovos daqui Saíram da bunda de uma De um De uma De uma De uma vaca Porque eu esqueci o nome daquilo lá Da galinha Beleza O que que é isso aqui? É um Ah, foi mal Eita Amy Me socorre Amy 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 Faz nada essa mulher também, né Ah, eu me escondi aqui dentro Olha, o cara não consegue mais me atacar Aqui fora Tá bom Vamos aqui pra esse canto aqui, cara Porque eu vou te matar aqui Puta Que maluco burro, velho Eu vou deixar ele ali Porque ele foi muito burro agora Muita estupidez Desse Desse bicho do mato Bom, Amy É o seguinte Vamos lá Eu tenho mais uma surpresa aqui pra ti Que é o anel de noivado Presentei um habitante Então presentei eles Um anel de casamento Para receber presente dos outros habitantes Então Vamos lá Presente Quando é o nosso casamento? Eu não faço ideia Meu Deus do céu Eu me noivei com a bicha, mano Eu me noivei com a bicha Tem muita Tem como ter filho Marcar casa Montar no cavalo Cozinhar Meu Deus do céu Eu não vou clicar em ter filhos agora não, mano Porque eu já fiz isso aí uma vez Eu viajei Beijo Obrigado Isso foi doce Ah, agora eu tô Conversar Você não quer ouvir Eu tenho certeza Ah, bom Tá ok, né Vamos Vamos contar uma história Ah, agora ela tá de boa comigo Era só fazer isso pra tu ficar de boa Você vai comer essa preula desse bolo aqui agora Sua nojenta Não acredito, mano Tá escrito noiva aí em cima Não, para Valeu a pena Vai Agora ela tá bem mais doce, mano Tá bem mais Sutil comigo, velho E vocês que curtem Nessa série, galera Avalie o vídeo Eu vou adorar Ver vocês gostando do meu vídeo Bom Eu vou Eu vou vir aqui, mano Você vai Eu tenho certeza que você vai ter um lindo casamento Tá, sim Mas agora eu quero meu presente Cadê meu presente? Cadê? Que isso aqui? Meu Deus do céu Eu tô numa Não Volta 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 Ah, desgraça Pera Não Você Eu quero meu presente Não Cadê meu presente? Ah, eles não vão me dar meu presente? Eles não vão Tipo, eles não vão me dar meu presente Fica Oi, tudo bem? Você só fica noivo por causa dos presentes Como é que ela Como é que ela sabe, velho? Que absurdo, Amy Como é que tu pode deixar ela falar isso? E aí, gente Tudo bem? Como é que vocês estão? Cadê meus presentes? É sério, gente Eu quero meu presente, velho Eu tô noivado Tá, tá Aqui, ó Eu vou abrir o inventário dela Ela não tem nada Ela deveria ter alguma coisa aqui Mas eu juro Eu quero meu presente Eu não ganhei nada Interagir Ah, conversar Flertar Contar história Conversar Tá, eles não estão me dando presente Eles não estão Eu tenho certeza que você vai ter um lindo casamento Tá, e daí? Eu só quero meus presentes Me dá meu presente Aquele passarinho ali estúpido ali, mano Tá, você Eles não vão me dar presente Eu fui enganado Fui enganado Vamos, Amy Não se junte com essas gentalhas, não Beleza? Não ganhei nenhum presente Antes, quando eu fiz isso daqui, ó Tá aqui, ó Na última página, galera Que é isto daqui Aqui, ó, mano Fazer esses negócios E ter uma coroa vermelha Verde, azul Você simplesmente Ah, não É isso daqui, ó Produza para se tornar um monomar Um monarca E aqui, ó Presentar a sua filha Para fazer um reino Na real, é isso daqui, ó Tô viajando, ó Documento de parente perdido Ah, olha só Se eu perder um Use um habitante para fazer Eles tenham afinidade Com o parente da sua escolha Não sei, não entendi Ah, isso daqui É pra eu me tornar um monarca Aqui dentro E eles me dão um presente Só que eles não estão me dando É tipo, eles falaram assim Olha, eu sou idiota Você só fez o casamento Pra ter presente Fiz mesmo Não foi Amy É quando ela tá noiva Eu não sei quando vai ser O nosso casamento Provavelmente Eu vou ver aqui Na data aqui Na real Acho que o nosso casamento Vai ser numa No sábado Presta atenção No sábado Dia 9 Na vida real Ok? Então, meu casamento Vai ser nessa data Bom, eu vou deixar o vídeo Por aqui Amy fica parado, ô louca Vai que ela fica parada Aqui em cima, né? Você é meio tonta, né? Bom, eu vou deixando o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalir o vídeo Deixe seu like E um comentário Se vocês viram o vídeo até agora Comente a hashtag Noivado Aí nos comentários E é isso Ela é bonitinha, né? Vai dizer Ela é bonitinha Bom, muito obrigado Eu vou deixar o vídeo Até agora E tchau